E agora chegou o momento mais saboroso do Jornal do Meio Dia, que é o JMD na cozinha. Hoje a receita é uma salada super refrescante, que pode ser servida como entrada ou acompanhamento, tanto no almoço ou no jantar, ou ainda de um suco. Oi pessoal, mais uma edição do JMD na cozinha, esse quadro que eu adoro. E vocês perceberam que essa semana o calor voltou com tudo, não é? Então hoje nós vamos ensinar uma receita bastante refrescante, tanto para quem gosta de salada, quanto para quem não gosta e quer conhecer algo diferente. E além disso, um suco que pode ser um acompanhamento para o cardápio. Quem vai ensinar a gente hoje é a Lorena Bezerra. Lorena, eu só de ver o que você já colocou na mesa, já fiquei com vontade, porque parece que vai ser uma coisa muito boa. Sim, a gente preparou essa salada, que é muito fácil de fazer e bem refrescante, sustenta bem, alimenta, pode ser servida sozinha, como entrada, ou também acompanhado por um grelhado, uma carne, um galetinho assado, um frango grelhado. Então olha só, prestem atenção nos ingredientes. Aqui a gente tem 100 gramas de beterraba ralada, amendoim torrado, repolho roxo, cebola roxa, cenoura. Essa pasta de amendoim é o segredo da salada? É, parece estranho, mas fica delicioso. Aqui a gente faz a pasta de amendoim, mas vocês acham também, qualquer supermercado é muito fácil. Só temperar com um pouquinho de gengibre, limão e pimenta dedo de moça, vai ficar bem gostoso. E por último aqui, a gente tem também o coentro. Como é que é o passo a passo para fazer essa salada, Lorena? Então é muito simples, aqui a gente tem 100 gramas de cada ingrediente, que é ralado, em ralo normal, e aí é só misturar aqui no bowl. Se você quiser já adiantar, então deixa tudo raladinho dentro da geladeira, e só na hora que for servir, monta, porque é muito rápido. É só fazer como eu fiz agora, coloca tudo no bowl, mistura e fica fresquinho para manter a crocância dos alimentos. A gente vai fazer agora um suco de limão, gengibre e hortelã, que combina muito com o nosso clima, é muito refrescante. É o gengibre, a hortelã e o limão espremido. O gengibre não precisa tirar a casca, é só higienizar bem e cortar em fatias, tá? A hortelã, são folhinhas de hortelã, e o limão é meio copinho americano de limão, já suco de limão espremido, que vai dar aproximadamente 4 a 5 limões. Não precisa coar, porque ele fica tudo bem trituradinho. Vou colocar aqui para vocês verem. E agora está aqui a salada já finalizada e também o suco, tudo muito rápido e prático, né Lorena? Sim, está vendo que delícia, gostoso, refrescante, prático, qualquer um pode fazer e com certeza vai fazer sucesso para quem for oferecer essa delícia aqui que a gente fez agora. Vou experimentar então o suco, né? Já que está bastante cheiroso o suco, o gengibre ele dá um cheiro bastante forte e parece que está bastante refrescante também o suco de limão com gengibre e hortelã. Uma ótima opção para o domingão aí, amanhã, família toda em casa. Exatamente, preparem, tirem a foto, marquem a gente, né? Para a gente saber como é que foi aí que vocês gostaram da receita.